É uma coisa que ele sempre teve nele, ele sempre admirou, né, pelo que eu sei dele, pelo que eu conheço. Então ele tá nessa fase de fazer rime e tal, eu acho que é bom, é engraçado, eu gosto. Essa fase rapper, acho que tá da hora, todo dia filosofando no Twitter, ele acorda e já manda uma frase, rima, filósofa, então, eu acho que tá da hora, mano, sei lá, tá da hora. De um tempo pra cá eu tava escutando muito o Travis Scott, que ele é um rapper, e tipo, sei lá, eu fiquei meio fissurado assim, eu sempre fui muito fã do Eminem, eu sempre falei que ele é meu único ídolo, etc. E sei lá, eu fico pensando, sei lá, às vezes no futuro, quem sabe lançar umas músicas aí, eu tenho escrito algumas coisas, quem sabe eu não lanço uma música. E sei lá, eu fico pensando, sei lá, eu sei lá, eu falei você? E sei lá, eu sei lá, eu sei lá.